Olá, tudo bem? Hoje vou explicar um assunto que eu adoro. São as artes plásticas. Para isso, vim a São Paulo, onde estão alguns dos museus mais importantes do nosso continente, como o Museu de Arte Moderna, Sinal, MAM. Aqui atrás. Ao longo dos séculos, os artistas plásticos Sinal, artista plástico Foram perseguidos por diversas razões. No entanto, precisamos conhecer a arte e estar habituados a consumi-la Antes de criticá-la. Por isso, hoje nossa função é ampliar um pouquinho mais nossos horizontes. Por uma limitação de tempo, não poderemos abordar todos os movimentos artísticos. Então, eu vou explicar alguns dos principais deles. É importante saber que os seres humanos fazem arte desde a pré-história Mais precisamente, desde 25 mil anos antes de Cristo Quando começaram as pinturas rupestres Sinal, pintura rupestre Aquelas figuras em cavernas Agora, estamos no MASP Sinal, MASP Um dos museus mais importantes da América Latina Com cerca de 10 mil peças no acervo Com o surgimento da escrita E ao longo da antiguidade Que teve início 4 mil anos antes de Cristo Nasceram as primeiras civilizações E suas manifestações artísticas Agora, mais elaboradas No início desse período Destacam-se duas regiões Onde hoje estão o Iraque A Síria E o Kuwait Dois O Egito Foi uma época de intensa produção artística nesses locais Não só de pinturas e esculturas Mas também de literatura E música Nos séculos finais da antiguidade Mais precisamente no ano 850 a.C. Até o século V depois de Cristo Houve uma intensa produção da arte na Grécia E essas obras Influenciaram a estética do Império Romano Por isso Esse período É também conhecido Como o de arte greco-romana São famosas Suas estátuas realistas Seus afrescos Sinal Afresco Seus templos grandiosos Com colunas E detalhes que marcam a arte E a arquitetura até hoje O ano de 476 Depois de Cristo É considerado um mar Pela queda do Império Romano Dando início à Idade Média E à Arte Medieval Sinal Arte Medieval Ela teve como principal temática O catolicismo E seus personagens Nessa época Ficaram famosos os Mosaicos Sinal Mosaico As igrejas altíssimas E as pinturas a óleo A Idade Média Durou quase mil anos E terminou Com a tomada de Constantinopla Por turcos otomanos Em 1453 Essa cidade é hoje Chamada de Istambul A mais importante da Turquia Com essa invasão Começa a Idade Moderna Que também representou Uma radical mudança Nas artes Deus não era mais O centro do universo E o ser humano Voltou a protagonizar a arte Foi a época de grande esplendor Na arte ocidental Dando início ao renascimento Sinal Renascimento Que valorizava o equilíbrio A harmonia das formas E a perfeição do corpo humano Resgatando características Lá da antiguidade Entre os principais artistas Destacam-se Leonardo da Vinci E Michelangelo Além de Rafael Autor desta obra aqui E também Botticelli Uau! Muita informação interessante Não é verdade? E ainda teremos muito mais Só que é essa parte final Da história das artes Que vai do fim da Idade Moderna Até a Idade Contemporânea Vai ficar para o próximo programa Então vamos aproveitar Para revisar o que aprendemos Neste episódio Artes Plásticas Artista Plástico Artista Plástico Mã Maspe Pintura Pintura Rupestre Afresco Arte Medieval Mosaico Renascimento Espero que tenham gostado Do que aprendemos até agora Não perca a continuação Tchau Até lá Pintura Rupestre Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto